Salve galera! Original Sneakers! Mais uma vez, Outlet só marcas na New Ballas e na Puma, a gente confere nesse vídeo aqui. Então bora pra New Ballas? Se liga nesse tênis aqui, eu achei ele bem incrível, mas olha o preço, R$ 500. Tem alguns tênis básicos, num valor mais em conta, mas que não é novidade alguma, que a gente encontra em qualquer loja virtual. R$ 009, já encontrei por R$ 160 no clube de marcas. Muitos tênis incríveis. Dessa bancada que eu vou mostrar agora, a faixa de preço é de R$ 400, R$ 500, R$ 600 e R$ 700. A única promoção bacana é que você compra dois pares de tênis e leva o terceiro com o preço igual ou abaixo. Mas, nesse preço, os tênis não me agradou nem um pouco. Preferia que tivesse 20% em um calçado do que essas promoções dos tênis com preço cheio e compra dois e leva um de graça. Mas, eu não posso negar que a New Ballas tem tênis incríveis. E tem um que foi a Moura Primeira Vista. Olha o R$ 997. Agora, esse modelo aqui foi a Moura Primeira Vista. Demais. Lindo. Nessa cor, principalmente. Olha que tênis incrível. New Ballas C850. Coloquei nos pés e é muito, muito confortável. E agora, bora para a melhor parte que tem muito mais descontos. Esse tênis é incrível. O preço não ajuda muito. Os tênis acima de R$ 500. Também tem aqui na Loja da Puma. Mas, tem muita promoção. R$ 299 ainda não agrada, porque esse tênis a gente encontra em algumas lojas virtuais, em promoção. Por isso que eu falo para vocês ficarem de olho no Instagram. Tinha a Puma de R$ 160 que eu postei no Instagram. Original Sneakers. R$ 299. R$ 500. Vai abaixando. R$ 250. R$ 179. Olha que tênis incrível. Material muito, mas muito incrível. Um tênis confortável, cheio de estilo. Claro que, na minha opinião, eu achei um tênis muito legal. R$ 179. Chegar bem perto, para ninguém ter dúvida. Tênis incrível. Esse tênis... Tênis infantil. Muito style essa caixa. Poderiam ser mais baratos. Os tênis. Os tênis. Principalmente de criança que perde bem rápido. Então, os de criança R$ 199, R$ 179. R$ 500, outro de R$ 179. Eu acho esse tênis bem estiloso. Já vi no pé de algumas mulheres. E que ficaram bem estilosos. Os tênis mais baratos, que para mim não compensa. Porque a gente encontra em várias lojas. Queimando esses tênis aí. Limpando o estoque. Mas a Puma tem bastante tênis legal e tem uma promoção. Se você encontrar a bolinha azul, vermelha, na caixa tem desconto adicional. Esse tênis básico, mas bem estiloso. Com os básicos aí na faixa de R$ 200. Tem aqueles incríveis que eu mostrei. De quase R$ 500 por R$ 179. Então, como eu falei, tem que pesquisar. Para valer a pena. R$ 30, R$ 40, R$ 50 e R$ 60. Já teve um modelo ali de R$ 500 lá atrás. Que tinha a bolinha vermelha. Então, de R$ 500, tira aí R$ 60. Mas eu gostei bastante de alguns tênis da Puma. R$ 279 nesse modelo aí. Tênis infantil. Muito bonitinho esses tênis aí. No valor de R$ 150. Agora, esse tênis faz tempo que eu queria comprar. Difícil para achar esse tênis aí. Abaixo de R$ 500. Eu acho ele incrível. Tênis muito bonito. Puma plataforma. R$ 199,99. Vai R$ 200. Mas tem Puma plataforma mais barato. Que eu vou mostrar daqui a pouco. Esse tênis aqui, com certeza, eu não compraria. Independente do preço. Porque já vi liquidação dele por preço de banana. R$ 239. Muitos tênis tênis. Outro mais básico. R$ 150. Ao Black.